Olha, rapaz, deu mesmo certo agora, viu a nossa brincadeira? Ô, coisa boa! Vou deixar esse menino pra vocês verem e seguem lá daqui de Juazeiro do Norte e Paulo Vitor também, o moreninho, no Kawai, viu? Chega pra cá, Juara, pro pessoal conhecer também o nosso dançarino com a Gabriela aqui, ó. Coisa boa, vamos filmar tudo ao vivo, né? Aqui é o Juara, pessoal, o Matuto do Sertão, daqui de Juazeiro do Norte, junto com a Gabriela, com 1 milhão e 200 mil pessoas também seguindo ele aí, viu? Vamos lá, Paulinho do Triângulo! Boa noite, galera de Juazeiro do Norte e toda a região! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Não ouvi, vocês estão bem? Eita coisa boa! Eu vou comparar A nossa relatação assim Baqueiro bom de alcança E correr atrás de gato Eu vou comparar Eu vou comparar A nossa relatação assim Baqueiro bom de alcança E correr atrás de gato Puxa nossa puta! A nossa relatação assim E Jesus! A nossa relatação assim Se tudo demais é vermelho, você veio me verá E hoje eu me tô sozando, tá me pegando de amar É porque você não me corre a paz, é que eu vou sem medo, você não apanha mais Eu tô passando de desprezo, a dor que eu tô com a garganta É onde eu falava, aguento esse rato Eu vou comprar, é que eu vou me atrasar, que eu vou me atrasar Eu vou comprar, é que eu vou me atrasar Eu tô passando de desprezo, a dor que eu vou me atrasar Eu tô passando de desprezo, a dor que eu vou me atrasar E você veio me verá E hoje eu me tô sozando, tá me pegando de amar É porque eu tô com a garganta Eu tô com a garganta Eu tô com a garganta Eu tô passando de desprezo, a dor que eu tô com a garganta É onde eu falava, é que eu vou me atrasar Eu vou comprar Eu tô passando de desprezo, a dor que eu vou me atrasar Eu tô com a garganta Eu vou me atrasar Eu tô passando de desprezo, a dor que eu vou me atrasar Eu tô passando de desprezo, a dor que eu voor me atrasar E eu tô que eu tô passando de desprezo, a dor que eu vou me atrasar Por que não corra na vida? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.